Pronto, Brunhara, Brunhara, casal Tupi, casal Tupi, casal da BV Tupi, o Pedro arrumando as suas coisas, nós estamos no G6 1550 LD da Brasil Sul, 2455, o povo do fundão, deixa eu ver se eu consigo ir lá sem cair, aqui o Fidel, aqui a Marisa, aqui o povo do fundão fazendo bagunça, eu digo Thiago e você, Maurício, Maicon, é, deixa ele, coitado, não, trabalha aqui não, doido isso ai, ele tudo bem, pode padilhar, mas, é você, aqui nós temos o Padilha dando aquela padilhada grossa, dando aquela padilhada grossa, né, o Robson tadinho, deixa ele dormir, o Daniel de Salles está comendo, acordaram padilhagem com o Roberto, olha a outra, tá vendo só? É a lente da verdade, é o efeito do Roberto, está cortando o N, velho, padilhagem grossa, daquelas grossas, né, a Renata está tendo que servir como travesseiro, só para você ter uma ideia, é, embaçado o negócio, meu Deus, ainda bem que eu já tinha padilhado, vocês viram uma férsia ali, aquela hora, eu vi, meu que lindo aquele carro, você viu um nicho de bola, olha o Robson ai, dormindo, 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 o dia até passando com a terceira, só para chutar de vez em palco, né, só um pouquinho, só que a minha bateria, olha, meu Deus do céu, A música do programa de... Agora talvez vocês ouviram essa música e vocês vão lembrar de mim, dançando... Essa música do Edel Super Pop... Hã? Essa aí? Será que é? Nossa, o Céu, como é que chama? Peter Gabriel O que que acontece ali no fundo O que que é isso Alguém pode me explicar O UFC aqui Talbert vs Liger Olha a situação aqui Olha a situação aqui É uma noela Olha Eu já quis acordar o Padilha lá atrás O Padilha tava padilhando ali em cima da Renata Coitado tava ficando amassado Agora vocês aqui Já em Jundiaí? Já em Jundiaí? Estamos na terra do boi Estamos na terra do boi A gente pega o trem É verdade A gente pega o trem Fura Acabou Tchau 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 Tchau